Olá pessoal, a receita que eu trago para vocês hoje tem gostinho da casa da vovó, que é um delicioso bolo de cenoura com calda de chocolate. Então vamos aos ingredientes e ao passo a passo. No liquidificador acrescente os ovos, o açúcar, a cenoura, o óleo e bata até a mistura ficar homogênea. Depois adicione a farinha de trigo e bata mais uma vez. Agora acrescente o fermento e bata novamente. Coloque a massa em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus. Enquanto o bolo está no forno, vamos fazer a calda. Em uma panela, coloque o leite, o nescau, a margarina e mexa até a calda ficar bem grossa. O bolo já ficou pronto e agora é só acrescentar a calda. E aproveitar. Façam essa receita em casa, eu tenho certeza que todo mundo vai aprovar. E não se esqueçam de postar uma fotinha no Instagram usando a hashtag Vinos Gemelares que eu vou amar, curtir a fotinha de vocês e comentar também. Não se esqueçam de clicar em gostei, de compartilhar esse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Vai ser um prazer ter você aqui comigo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!